Muito mais gostoso que se mora por ter água Eu tô na vida que eu pedi na Deus Eu tô no meio dessa mulherada Tem louro, tem morre, tem hiena Tem grande TV pra nós escolher Me unindo à doa, cachaça da boa A nós do pereza Eu tô no meio dessa mulherada Eu sou de novo, vou no meio dos povos Se morra por ter água Eu tô no meio dessa mulherada Esses são os cachaceiros da família Eu sou de novo, tô muito mais gostoso Se morra por ter água Boa! Aê, gente! Se morra! Que que é isso, meu Deus? Eu tô na vida que eu pedi na Deus Eu tô no meio dessa mulherada Ah, tem rural, tem morena Tem grande TV pra nós escolher E eu rindo à doa Tem cachaça da boa Pra nós beber Ei, mulherada Tô solteiro de novo Tô muito mais gostoso Se morra por ter água Ei, mulherada Tô solteiro de novo Tô muito mais gostoso Se morra por ter água Ei, mulherada Tô solteiro de novo Tô muito mais gostoso Se morra por ter água Ei, mulherada Tô solteiro de novo Tô muito mais gostoso Se morra por ter água Se morra, se morra Tô solteiro de novo E aí